Eu aprendi a escutar a música sem os nomes, sem os rótulos, e isso ajudou a forjar a minha personalidade e a forma como eu vejo a música. Eu vejo muito mais através das intersecções e dos encontros do que das barreiras. A música foi sempre presente na minha vida. Eu queria ser cantor, porque cantar é a forma máxima da música. Então, no violoncelo é o que eu tento fazer exatamente isso, cantar. É por isso que eu estou tão feliz agora com essa parceria com o André, porque me dá essa oportunidade de cantar todo tipo de música brasileira que eu sempre quis fazer. Um presente como compositor para você poder escrever um músico como Antônio Menezes. E a minha procura como compositor foi criar uma música brasileira para cello e piano, que estabeleça esse vínculo com toda a tradição descrita por um instrumento e que seja genuinamente brasileiro e contemporâneo. Eu fui com 16 anos para a Europa e aí, de uma certa maneira, eu me separei um pouco desse mundo da música popular brasileira. Todo repertório que a gente escolheu tem a ver um pouco com isso, com essa minha predileção, talvez, pela música dessa época. O Choro Canção, a Passa Nova, a música nordestina. Desde que ele me procurou para produzir esse projeto comemorativo pelos 60 anos de vida dele, essa ideia de compor algo inédito já existia ali e eu tinha esse sonho de fazer uma suíte brasileira explorando a nossa riqueza, do nosso folclore, da nossa música popular, dos ritmos nordestinos, enfim, da música, do choro. Eu nunca tinha tocado um pianista que, cada vez que a gente repete um take, digamos, a música é outra. Então, isso, para mim, é uma coisa, assim, muito interessante porque eu tenho que reagir a isso, ou eu tenho que dar dicas também. Eu quis escrever algo realmente telístico e que eu pudesse, como pianista, exercer o meu jeito improvisado e livre de tocar. Então, a minha partitura é totalmente aberta, a dele é mais fechada, porém, a nossa interação é a do momento. O que ele sugere, eu acato e vice-versa. isso, para mim, é o que define esse tipo de música de câmera que a gente está fazendo. É uma coisa muito bacana você saber que, na música popular também, que tem as suas regras, tem todas as suas regras, mas que, de uma certa maneira, quebrar o torcer essas regras é muito mais fácil.